Continuidade aos vídeos de inspeção e embalo, trava bloqueador da lição de talho de joia para Luciano Afonso de São Paulo, ele que realizou a compra através do site Mercado Livre. No vídeo anterior já mostramos aqui sobre a trava, tá? Seguindo para o cliente em perfeito estado. Juntamente o cliente vai receber esse copo Long Drink personalizado Guarani Alto Peças, tá bom? O qual vai ser embalado. Próximo vídeo agora eu vou estar falando desses dois.